Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro E hoje o nosso lindo tourinho fez bonito e espancou com força o urso feio Depois de ter sido todo por um bando deles ontem Foram dois pregões no vermelho seguidos E mesmo com todas as bolsas caindo nos Estados Unidos e na Europa O nosso querido Ibovespa B3 se recuperou bem hoje O gatilho para alta do nosso Ibovespa foi o avanço do preço das commodities Que puxaram as gigantes do Ibovespa B3, Petrobras e Vale O preço do barril de petróleo Brent estendeu o bom humor de ontem E fechou com quase 4% de alta Nesta segunda-feira o ministro da Energia da Arábia Saudita afirmou Que os integrantes da OPEP+, o cartel, a organização dos países produtores e exportadores de petróleo Mais seus aliados, que inclui a Rússia Poderiam reduzir a produção para puxar o preço do barril do petróleo Que fechou valendo 100 dólares hoje O minério de ferro subiu 2,5% essa madrugada lá em Daliana, China Ainda na esteira do corte de juros pelo Banco Central Chinês no domingo Além dos incentivos do Banco Central da China para que os bancos locais emprestem dinheiro para projetos de infraestrutura Eles vão demandar minério E por mais esquisito que pareça Saíram dados mais fracos da atividade econômica nos Estados Unidos E isso foi bom para a Bolsa brasileira Porque alimentou as apostas de que os juros dos Estados Unidos não vão subir tanto E isso tira o ímpeto de uma nova alta de juros aqui no Brasil E como a gente sabe, se os juros não sobem, a Bolsa sobe E assim, as empresas de setores como varejo, tecnologia, construção Foram muito bem na B3 hoje E vale lembrar que os estrangeiros seguem apostando suas fichas no Brasil Que pela primeira vez está sendo considerado o país do presente A alta das comórdias, o maior fluxo de dinheiro estrangeiro para cá Também ajudaram o dólar a cair aqui no Brasil A B3 está 14 pregões seguidos recebendo investimento estrangeiro E fechando com fluxo positivo No mês, já entraram mais do que 15 bilhões na B3 Thank you, America! Em Brasil, you can't trust No fim do dia, o Ebovespa B3 terminou Com um pouco mais de 2% de alta aos 112.857 pontos Enquanto o dólar caiu 1% e fechou aos 5 reais e 10 centavos E se você ainda não está participando do meu jogo caçal-touro Amanhã é o penúltimo dia, ainda dá tempo É grátis e fácil de jogar pelo celular Você aprende e me ajuda a disseminar conhecimento e curiosidades sobre economia Sem contar que você concorre a duas passagens de classe executiva Naquele avião de dois andares para a Alemanha daqui a menos de 30 dias em setembro Acesse o site caçal-touro.com.br Sem o cedilha, www não tem cedilha Cacal-touro.com.br Participe É tão fácil de jogar que dá para jogar no sofá Mas se você ganhar, vai ter que levantar para viajar Vai lá e boa sorte E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento touro de ouro E como eles pressionam e movimentam a bolsa, o dólar e os juros Invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil O curso touro de ouro Acesse a newcursos.com.br Use o voucher de desconto fechamento E compre o curso touro de ouro em 12 vezes de menos de 75 reais por mês Sem juros Newcursos.com.br E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais O meu arroba é o arroba Pablo Spaya Arroba Pablo S-P-Y-E-R Gente, é isso aí Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan No Minuto Touro de Ouro No Jornal da Manhã Eu sou Pablo Boa noite Vai 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 Valeu Fechamento Touro de Ouro Com Pablo Spaya